Olá, o aumento de ataques violentos a escolas no Brasil tem levado especialistas a se debruçarem sobre as causas e os possíveis meios de combate. Medidas como a instalação de detetores de metal e a presença de segurança armada em instituições de ensino, que foram sugeridas por alguns, têm sido contestadas por outros que consideram que não vai reduzir a violência nas escolas. O maior desafio agora é encontrar soluções para garantir um ambiente isento de ameaças para alunos, professores e toda a comunidade escolar, reduzindo a insegurança tanto no interior das escolas como nas áreas onde elas estão instaladas. No Congresso, algumas propostas estão em análise há mais de uma década, pelo menos desde 2011, quando o país viveu o massacre da escola de Realengo, no Rio de Janeiro. Foram 12 mortes. Como só neste ano são sete mortes em escolas, inclusive em creches, outras propostas surgiram. E é sobre elas que nós vamos conversar nesta edição do Câmara Debate. Nossos convidados são os parlamentares que integram as comissões de segurança pública e de educação e também apresentaram propostas sobre o tema. São os deputados Capitão Alden, do PL da Bahia, e deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Bem-vindos, deputados. Muito obrigada por atender o nosso convite para debater esse tema aqui. Gostaria de começar com o senhor, deputado Capitão Alden, para a gente avaliar, são os dois que eu gostaria de ouvir, avaliar qual o motivo de aumentar tanto esses índices de violência nas escolas. Perfeitamente. Nós temos que entender que a questão da violência e da insegurança pública, ele é um tema complexo. Não existe um fator predeterminado isoladamente. A temática da violência, ela tem que ser avaliada de uma forma gestáltica, de uma forma ampla e sem pensamentos enviesados. Utilizando-se dados estatísticos, dados qualitativos, experiência de profissionais que estão atuando na área. Eu, particularmente, tenho 22 anos atuando na Polícia Militar do Estado da Bahia. Integrei, por diversas oportunidades, inclusive conselhos de escolas, faculdades, centros de educação, para justamente propor ações, estratégias para o enfrentamento da violência. Hoje nós temos uma questão extremamente comum, que é a questão das gangues ou das facções que têm atuado cada vez mais forte dentro do ambiente escolar, causando insegurança, causando mortes, causando violência, seja ela física ou moral, seja entre alunos, seja inclusive contra professores e funcionários. Então, isso é algo que tem crescido de uma forma extremamente vertiginosa. E nós precisamos de uma análise bem aprofundada para saber as causas e as consequências da não intervenção do Estado. Eu acho que grande parte do problema se dá em tratar a questão da violência escolar apenas num viés policial. Eu concordo que, de fato, é um tema, sim, de segurança pública, que deve ser tratado, sim, de uma forma específica, pelas polícias, seja ela civil, a própria Polícia Militar, que diversos Estados têm realizado ações no sentido de combater a violência. E quando eu digo combater, não é de forma bélica, não é apenas e tão somente com a presença do policial militar fardado ou vigilância privada uniformizada dentro do ambiente escolar. Mas num combate amplo, com várias ações, com várias linhas de frente, envolvendo não somente os pais, mas toda a comunidade escolar. Então, eu acredito que grande parte das causas da violência, elas são fatores multifacetados, que envolvem condições sociais, condições da própria ambiência, onde esses alunos vêm. Nós não podemos esquecer que a escola, os alunos que frequentam a escola, os próprios professores, não vieram de Marte, de Vênus, de Júpiter, todos eles vêm de uma comunidade, vêm de um local, trazem experiências, trazem uma carga, muitas vezes, emocional, psicológica, trazem uma carga de histórias pessoais, e isso pode ser reproduzido no ambiente escolar. Então, por isso que eu entendo que, além da polícia, é preciso haver também uma ampla atuação de diversos setores do Estado e da sociedade para que a gente possa enfrentar e encontrar os problemas e as soluções. E o senhor, deputado Tarcísio, aqui o senhor atribui esse aumento dessa violência, agora com mortes, porque a gente já ouvia falar nessa violência nas escolas, mas não com esses índices de morte alarmantes. Pois é, tem um primeiro elemento que eu acho que é importante, que eu acho que é um primeiro consenso entre nós aqui. A escola não está separada do mundo onde ela está inserida. A escola, os muros da escola não criam um portal mágico em que dentro da escola os conflitos, as contradições da sociedade ficam do lado de fora. Isso não acontece. É claro que eu, como professor, há mais de 20 anos, quando fecho a porta, fechava a porta da minha sala, porque hoje eu estou licenciado para o exercício do cargo de deputado, era sempre importante que a gente fizesse daquele ambiente um ambiente importante, um ambiente diferente, um ambiente de acolhimento. porque escola, escola é lugar de vida, é escola de promoção da vida, de descoberta da vida, de descoberta do mundo, como ele é, como ele deveria ser, o que a gente precisa fazer para que ele seja isso. E o problema é que muitas vezes os conflitos que estão sendo produzidos na sociedade acabam sendo absorvidos e aparecem dentro da escola. A grande questão, portanto, é como é que a escola dá respostas a estes processos conflituosos da sociedade. Esse processo que a gente está vivendo agora, e o programa começa lembrando do massacre de Realengo em 2011, que marcou tanto a todos nós, cariocas, esse é um processo, inclusive, que não é apenas uma violência no contexto das comunidades escolares, é uma violência contra as escolas, em que determinados atores, movidos pelo ódio, decidem, em determinado momento, entrar nas escolas, atirar, matar crianças, profissionais de educação, pais responsáveis. É bom lembrar que não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, e que ele tem sido alimentado por um ódio, que é um ódio disseminado em toda a sociedade. E, portanto, de um lado, a gente precisa entender que este ódio disseminado na sociedade precisa ser combatido, combatido com a prática e a produção de uma sociedade que é tolerância, que é diversidade, uma sociedade tolerante, uma sociedade que entende a perspectiva da diversidade, do acolhimento, que acolhe o jovem que, porventura, esteja sendo submetido a esses discursos de ódio e demonstra algum apreço por esses mesmos discursos, que lida com o bullying, que lida com a misoginia. Não sei se todos aqui sabem, mas o assassino lá de Realengo, as meninas que foram mortas, foram mortas com tiros na cabeça, enquanto os meninos ele mirava nas pernas, num sentido claro de que ele tinha as mulheres, as meninas como alvo, o que é claramente o sentido de um machismo estrutural que nós vivemos na sociedade, que se expressa neste momento de ódio. Esse tipo de elemento está sendo estudado em vários lugares do mundo, ou seja, é um ódio que não aceita a diversidade, é um ódio dos chamados incéus, que são jovens que se sentem excluídos da sociedade e vão internalizando um conteúdo de ódio muito forte, isso desaba, isso acaba desabando nesse ato, nesse ato absurdo, sobre qualquer ponto de vista, que é entrar numa escola com uma faca, com um revólver, com uma arma, e isso matar uma criança que está lá, e um trabalhador, muitas vezes, que está lá para ensinar. Esse nosso elemento, portanto, de um lado, combater o discurso de ódio, de outro lado, dotar as escolas de estrutura suficiente para lidar com os conflitos que aparecem e lidar com estas situações, são os dois pilares que, na minha opinião, devem ser prioritários para nós. Nesse sentido, e assim, eu finalizo essa minha primeira introdução, acho que, por exemplo, uma legislação que já existe no Brasil desde 2019, que determina que todos os municípios e estados tenham equipes multidisciplinares para atender as escolas, com psicólogo, assistente social, pedagogo, professor, é um elemento importante. A grande maioria dos municípios não tem essas equipes. E isso é um elemento de lidar com a prevenção e de lidar com o problema, o caos, o drama, quando ele acontece. Bom, antes de continuar com nossos especialistas, eu gostaria de chamar um vídeo para mostrar a opinião de uma estudante, de uma professora, sobre essa realidade que elas estão enfrentando. Tem crescido cada vez mais essas violências na escola, devido também a comentários como bullying, isso tem crescido muito. Entre a gente, né, desde que a gente entra na escola, a gente vê esse tipo de atitude dos alunos. E isso vai causando, como se diz, problemas na saúde mental das pessoas e pode chegar a pontos que a gente não sabe, a gente não sabe quanto a gente fere ou tem algum comentário. e ele pode ter reações que a gente não espera. Inclusive, só para lembrar que, assim, são não só os estudantes, mas os professores também são muito afetados, e não tem nenhum preparo para essa situação, não é isso? Vamos ouvir também a professora. A ação importantíssima para esse tipo de violência protagonizada na escola e que vai contribuir também com a formação, com a saúde mental, dos professores, dos profissionais de educação, de todos os envolvidos com a escola, são as políticas públicas de prevenção. Um olhar sensível para os desajustes familiares, principalmente. Se formos pensar, todas as pessoas fazem parte da escola e entram nela. Avós, pais, mães, jovens, adolescentes, professoras, cada uma precisa entender o seu lugar e, assim, essa política pública de prevenção precisa ser ampla e que atenda a sociedade como um todo. Bom, deputado, até lembrar essa questão da prevenção, porque a maioria dos projetos que estão em tramitação aqui, eles tratam do depois, ou seja, como acolher as crianças ou como proteger as escolas, mas que política de prevenção, uma política pública pode ser aplicada neste momento? Perfeito. Eu acho interessante que em vários momentos foi repetida a palavra prevenção e eu entendo que nós vivemos um ambiente com múltiplas ciências, cada qual, não ser cada qual. O professor se especializa em das mais diversas áreas do conhecimento para o qual ele buscou estudar, interagindo, passando, transmitindo conhecimentos. Então, falou-se aqui numa rede de proteção, numa rede de acolhimento, num campo multidisciplinar com várias áreas do conhecimento ou da ciência, mas nunca se fala num especialista em segurança. Então, temos lá um psicopedagogo, temos lá uma orientação educacional, um antigo SOI, temos ali um psicomotricista, temos ali diversas áreas do conhecimento, diversos profissionais que atuam dentro do ambiente escolar, mas ninguém fala, por exemplo, do especialista em segurança. Não quero dizer com isso que eu tenho que colocar a segurança armada. Estou falando nesse momento em estar armado ou não estar armado. Estou falando em política de prevenção. De que maneira eu posso prevenir determinadas ações que podem levar o indivíduo a praticar crimes dentro do ambiente escolar? Há vários fatores, socioemocionais, a carga emocional que ele pode trazer para a escola. Foi dito aqui que ele não é um ser extraterrestre, ele vai levar consigo para aquele ambiente escolar. Nós precisamos aprender e também entender que não se pode, por mais políticas que nós tenhamos, evitar que pessoas travestidas de alunos adentrem a escola para fazer o mal. independente de qual seja o motivo que leve alguém a praticar a violência, uma coisa é certa. Nós temos que evitar que pessoas sejam machucadas, pessoas sejam feridas, pessoas sejam mortas. E o que vai fazer? O que vai ser possível? O que caminhos vai levar para evitar que um jovem determinado a praticar o mal, a praticar a violência, ele fira e mate outras pessoas? Que políticas serão aplicadas? Todos os casos de violência recente só não foi pior porque um professor ou um funcionário resolveu agir, resolveu atuar. Professoras que recentemente atuaram de forma a prevenir que aquele caso se agravasse, morrendo ainda mais pessoas, utilizaram de técnicas de defesa pessoal. Quando eu falo em técnicas de defesa pessoal, não é apenas para dizer ah, o professor ele já tem uma carga exorbitante, carga horária, tem que se preocupar em ministrar o assunto, tem que se preocupar com os baixos salários, a péssima valorização, mas eu preciso também entender que o professor precisa de protocolos, não adianta você ter simplesmente um homem armado dentro da escola se eu não tiver protocolos, entrou um indivíduo armado, uma criança, um adolescente, para onde eu corro? O projeto do senhor, não é? Que o senhor apresentou um projeto. Esse é um projeto de lei que eu apresentei e que ele visa justamente, além desse apoio multifacetário, multifuncional, com diversos órgãos e ciências, que também haja protocolos de segurança. Então, eu tenho um policial armado ou mesmo um segurança armado, no momento que adentra alguém decidindo praticar o mal, que protocolos vão ser agidos, vão ser aplicados? Liga para quem? Corre para onde? Eu tenho um ambiente seguro? Eu tenho uma área segura? O professor é devidamente orientado? Pense no caso de incêndio. Quantas escolas no Brasil inteiro não tem sequer um extintor? E aí quer se falar em colocar um portal para vasculhar, para fazer a varredura nos alunos, uma abordagem, uma busca pessoal? Eu não tenho sequer um extintor. E mesmo hoje, em escolas que tenham, por exemplo, um extintor, não há orientação para onde eu corro. O que é que eu faço? Como é que eu uso aquele instrumento? Então, é preciso dotar os professores e funcionários e até alunos de protocolos e medidas de segurança devem ser implementadas. Câmaras de segurança ajudam, auxiliam, pórticos, detector de metal auxiliam, ajudam, mas é preciso também ter protocolos de segurança para que todos saibam agir, como agir, como intervir. Inclusive, criar mecanismos de protocolos de segurança para que as forças de segurança também possam atuar dentro do ambiente escolar. Sim. deputado Tarcísio, inclusive, não só falar dessa parte de prevenção numa política pública em geral, mas lembrando que os estados e os municípios também são responsáveis pela segurança e pela não violência nas escolas. que medidas seriam essenciais nesse momento para se prevenir esses ataques? Olha, eu acho que tem, inclusive, nas falas que nós assistimos, algumas coisas muito importantes. A aluna diz e localiza de que parte do problema da violência entre os estudantes decorre de muitas vezes do bullying, da violência e do ódio entre os alunos e da reação para estes processos. Então, aqui nós temos um primeiro elemento. É preciso que as prefeituras e os estados dotem as escolas de condições de lidar com isso. A grande maioria das escolas, os professores entram lá correndo de outra escola, já preocupado com a outra, sem tempo para corrigir o trabalho, sem tempo para ler o livro, com dificuldades, muitas vezes com uma sala hiperlotada com 40, 45 adolescentes, onde muitas vezes o recreio está diminuído porque a escola tem que dar vários turnos, onde vários professores e a professora aqui mais uma vez escancarando para a gente, ela diz o problema da saúde mental dos próprios profissionais da educação que hoje não aguentam mais lidar com esta violência. Eu acho, capitão Alden, que esta ideia do protocolo, ela precisa ser pensada sobre vários sentidos. Por exemplo, a gente no Rio de Janeiro quer discutir o protocolo das forças de segurança nas operações sobre favelas que interrompem aulas e levam a problemas de saúde mental nos estudantes das escolas. no Rio de Janeiro recentemente saiu um levantamento em que você teve 2.130, 129 escolas interrompendo suas aulas neste período de seis meses do ano de 2023. 2.129 interrupções. Isto é um elemento de escolas que estão traumatizadas em que professores quando veem qualquer possibilidade de haverá uma operação decidem não ir trabalhar e muitas vezes inclusive deixando aquelas crianças que estão sem um professor à mercê de um processo de um tiroteio que está lá colocado. E esses protocolos a gente precisa cobrar do Estado que precisa ter esses protocolos. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma coisa chamada protocolo mais seguro. Acho que a Vossa Excelência pode inclusive conhecer, embora ele tenha vários problemas. Que é assim, para as escolas que estão em áreas conflagradas, o que o professor deve fazer. Só que o que sabe o que a gente percebe, Capitão Alden, é que o protocolo existe no papel, ele é bonito no papel, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, na hora de dar as condições para que o professor possa participar de um curso, na hora que possa perceber em que envolver a comunidade, inclusive os pais dos alunos, não acontece. E aí ele vira um papel. E a gente como parlamentar sabe tudo que a gente não quer que a nossa lei, leis que a gente aprove aqui, viram letra morta. E aí, este é um elemento, na minha opinião, absolutamente importante, a participação da comunidade na solução dos problemas. E por fim, meu único problema, Capitão Alden, é quando a gente foca no protocolo para agir em casos de massacre, de atentado, a gente naturaliza que os atentados e massacres vão acontecer. Eu quero evitar que eles aconteçam. E por isso, por exemplo, eu acho que é uma medida que não é difícil. Colocar a questão da educação digital desde a primeira infância, no sentido de que, porque muito desse ódio é transmitido pela internet, pelo submundo da internet, pela tal deep web, em que nossas crianças e nossos adolescentes não estão ensinados, porque muitas vezes os pais não estão preparados para ensinar os filhos, nem os professores estão. E, portanto, esse debate é, por exemplo, um debate de prevenção. Olha, eu acho que tem um ponto importante. Primeiro, fala-se muito em discurso de ódio e que em nome do discurso de ódio se tem que restringir direitos, liberdades individuais e coletivos, cerceamento nas redes sociais, cancelamento nas redes sociais por quem prega discurso de ódio ou quem prega fake news ou as mentiras. E quem define o que é mentira? E quem define o que é discurso de ódio? Então, diante da violência que está se instalada no país, porque, veja, escolas cívico-militares, temos que tratar aqui desse assunto. Estamos tratando de violência escolar. das milhares de escolas que existem cívico-militares e colégios militares no Brasil, você, apesar de, eu digo e repito, jovens que não são extraterrestres, que entram na escola, vão para a escola, levam seus problemas, levam suas dificuldades, portanto, também tem problemas diversos. Mas, no entanto, mesmo com bullying, mesmo com eventuais discursos, não acontece casos como o que aconteceu em Realengo nas escolas cívico-militares. Puxa, o levantamento das escolas cívico-militares e militares, você não vê casos de violência com homens armados, pessoas armadas, com faca, arma branca, arma de fogo, acontecendo em escolas militares. Sabe por quê? Primeiro ponto, existe a questão da certeza de que qualquer indivíduo que entre armado com arma branca ou arma de fogo, ele vai encontrar resistência lá dentro. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é apenas então somente por ter alguém armado ou a certeza ou a possibilidade de ter alguém armado naquele ambiente, mas porque no ambiente de escola cívico-militar ele trata diversas outras questões, disciplina, hierarquia, defesa pessoal, por exemplo. A prática da defesa pessoal, ela não vai ajudar apenas ou somente o professor ou um funcionário a reagir diante de um grave e iminente caso de violência, mas também a prática da defesa pessoal entre professores e alunos ajuda inclusive a trabalhar o controle emocional, ajuda a identificar inclusive alunos que tenham processos de emoção, de raiva, de bullying e dar o encaminhamento adequado para o órgão ou a sessão específica. Eu trabalho emoção, trabalho raiva, eu trabalho diversas habilidades e competências necessárias para viver em comunidade, para lidar com conflitos. Hoje vivemos uma sociedade fraca, mentalmente fraca e grande parte das pessoas que promovem essa fraqueza, essa falta de capacidade de lidar com conflitos e problemas, não entende porque fica propagando em sala de aula ideologia, uma série de conceitos que nada tem a ver e nada importa naquele momento para a escola. Você entrar numa escola e dizer que você tem cem tipos de gêneros, isso ajuda em que? Aquele jovem. Você não trabalha habilidades e competências emocionais para que ele possa inclusive lidar com traumas. A criança não precisa naquele momento saber que ele pode ser A, B, C e D. Ele tem que praticar esporte, praticar atividade física e a própria atividade física e os esportes de contato faz com que você interaja com as pessoas, que você gere vínculos, que você trate de habilidades e competências, você desenvolva a capacidade de resistir a determinadas pressões, determinados sentimentos de raiva. Então, é um conjunto, não se pode simplesmente dizer ah, porque tem discurso de ódio. Lá atrás, tivemos, há muito tempo, sempre tivemos bullying, mas nunca episódios de violência como estamos vendo hoje. Porque grande parte dessa instabilidade emocional é trazida por segmentos que tentam criar doutrinas, ideologias dentro de escolas que fraquejam, inclusive, esse entendimento de quem é aquele ser. Eu queria ouvir o senhor também, inclusive, que o senhor tem um projeto de lei sobre um acolhimento social, psicológico também, e de que forma que as escolas que às vezes não têm recursos até mesmo para os professores e a comunidade podem realmente ter esse tratamento de acolhimento. E o senhor acha importante que a gente pensa o seguinte, olha, Capitão Alden, quem é que define o que é discurso de ódio? A gente define o que é o discurso de ódio. O discurso de ódio é o discurso que elimina o outro, que elimina a existência do outro, a possibilidade da existência do outro, que considera o outro inferior, que considera o outro por ser diferente, ele não é natural, ele tem que ser excluído. É esse o discurso de ódio. É o discurso que fala em morte, é o discurso que cultua as armas, é o discurso que cultua a violência. Isso é discurso de ódio. E aí eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum problema. Discurso de ódio, quem define, quem define a própria legislação brasileira é a democracia, são os valores, está consagrado, inclusive como princípio da nossa educação, de que a gente, a educação deve existir para educar para os direitos humanos. Combater o bullying é combater o bullying, sim, que é feito sobre pessoas que são diferentes. e aí o mais importante é que aquela criança, aquele adolescente que está lá na escola, saiba que aquele outro, aquela outra adolescente que é diferente dela tem o direito de existir, o direito de existir da sua forma, do seu jeito, do seu jeito de estar no mundo. Porque toda vez que a gente afirma que só existe um jeito de estar no mundo, a gente exclui todos aqueles que são diferentes. E é disso que nós estamos falando quando todos precisam ser acolhidos nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas questões, nas suas questões, inclusive da descoberta do próprio corpo, do próprio corpo, na lógica de entender que sim, o debate sobre sexualidade deve acontecer na escola, não para ensinar a lógica do que são relações sexuais e como elas são feitas, mas no sentido de que os corpos de todos nós se modificam exatamente na adolescência, exatamente na adolescência, e isso é sim um elemento, sabe, Alden, que a gente sabe que, por exemplo, grande parte da questão dos abusos sexuais que são feitos dentro de casa, são descobertos na escola e são descobertos na escola quando a criança tem um ambiente em que ela percebe que esse é um ambiente de confiança sobre isso. E esse elemento, para nós, é o elemento do acolhimento, da percepção da escola ser esse lugar da descoberta da vida. E a perspectiva das defesas pessoais, tudo isso que ele diz que as defesas pessoais fariam com as pessoas, desse ponto de vista do contato, da lógica, é feita por uma matéria chamada educação física, que tem sido desvalorizada, tem sido, inclusive, retirada dos currículos em várias vezes. Mais um minuto, vou partir 30 segundos de cada um para a gente encerrar. Todo esse conhecimento filosófico sobre a vida, a quem eu devo pertencer, aonde eu devo pertencer, nada disso vai tirar o fato de que, se alguém entrar armado na escola, com faca, arma de fogo, são livros que vão evitar que alguém mate outras pessoas, violente outras pessoas? O fato é, aconteceu a violência, há fatos e ações para a prevenção. Pronto. Superou tudo isso, entrou alguém armado. O que é que se faz? Qual é a lógica? Vai soltar a pombinha? Vai fazer o coraçãozinho? Vai falar que eu te aceito? Eu te entendo? Eu entendo o seu problema? Não, é preciso agir de uma forma que evite mortes. Independente das pessoas terem suas concepções religiosas, amorosas ou não, nós precisamos realmente ter política de prevenção. Concluindo, por favor. Concluindo, da mesma forma que eu tenho que ter psicopedagogos, professores, orientação sexual, daqui ou da lá, eu preciso ter especialistas em segurança tratando o tema. O professor não tem tempo, ele vem de uma escola para outra. O problema é absolutamente complexo, mas ele será percebido na medida em que a gente construir uma sociedade que encare esse desafio como um desafio de todos nós. E um desafio que significa entender a complexidade de nós todos como humanos e a complexidade que existe dentro da escola. É uma escola melhor, é uma escola melhor com mais livros, com mais ideias, com mais valores que vai ser capaz de prevenir o ódio que a gente vive na sociedade. é essa escola que eu sonho, é essa escola que eu dou aula, é essa escola que eu luto como deputado para construir. Deputados, muito obrigada. Esse tema a gente ainda vai discutir outras vezes, mas foi ótimo esse debate aqui no Câmara Debate. Com certeza. Obrigado. Você acompanhou comigo nesta edição o tema violência nas escolas. Nós conversamos com parlamentares que apresentaram propostas de combate a essa violência. pelos deputados Capitão Alden do PL da Bahia e o deputado Tarcísio Mota do PSOL do Rio de Janeiro. Você pode rever esse e outros programas no canal da TV Câmara no YouTube. Siga também nossas redes sociais Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho